Comigo, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, vamo! A maioria das quedas aqui fizeram essa caminhada basicamente depois do avião mais pra oeste de bermuda e agora já estão dentro da safe e esperando a treta rolar. E a marcação da primeira safe já apareceu ali na tela, fechou o paraclock, essa primeira, uma safe muito boa para o Corinthians, bem, muito bem posicionada também. Saiu ganhando muito, né, foi? As trocações aqui da Pro League estão no nível absurdo. Um segundo que você olha todo mundo, vida vermelha no chão, então é incrível, cara, viu? É só capa, não tem muita conversinha, não. Só o capa interessa aí pra galera. E vamos acompanhando porque o Corinthians até agora não apareceu. Tem informação a equipe corintiana da próxima safe, da marcação. Vamos ver como é que vai ser o posicionamento deles. Esse WCA time que perdeu, né, Firo, capitaliza 80 pontos até o presente momento, visto as quatro eliminações que a equipe conseguiu em cima da Red, né, Ana? Lembrando que a equipe corintiana, o Corinthians, o bando de loucos, foi uma equipe que se destacou pela quantidade de pontos que eles conseguiram em ranking. É a equipe, estatisticamente falando, mais consistente da Pro League neste momento. Das 12 equipes é a equipe que metade das quedas, não, metade não, desculpa, 11 das 12 quedas ficaram no top 6. Eles ficaram fora do top 6 apenas uma vez na nona colocação. Então, assim, uma equipe que está constantemente brigando pela sobrevivência, e aí no final do jogo, quando a troca é necessária, eles vão pra cima porque tem muita mecânica e aí consegue essas eliminações com bastante facilidade. Sim, eu vi, eu acompanhei muitas partidas, eles estão sempre bem posicionados, rotacionando bem, escolhendo a hora de trocar, vários casos que eles olham assim e falam, não, agora não, mas chega no final, eles vão e boiar, conseguem eliminar todo mundo. Então, o pessoal joga muito bem, se eles ficarem se posicionando ali, eles não vão pegar muito aqui ou agora, mas quando fechar as próximas safes, com certeza eles vão se destacar ali. Sim, eles são uma equipe basicamente silencioso, mas imortal. Legal ver o Zika ali segurando o ponto com o pessoal da Iz ali, ó, tá no gás, esperando fechar, vai encontrar com o pessoal da B8 ali, provavelmente. É, fica de olho, acompanha no detalhe, God, bem no centro essa safe, fechou incrivelmente pra Ryze e NTZ, God que tem o high ground e o Corinthians muito posicionado no finalzinho também. Dentro da safe, propriamente dito, mas aproveitando o máximo do terreno elevado que pode. Aí o lança, olha o Pixar como vem. Um general, o Pixar tentou subir o capa, não encontrou ninguém, encontrou sim! Isso é um decídio! Pixar, excepcional! God volta pro love! A safe no finalzinho! Lávio acabou caindo nesse momento, três equipes! Izidade foi completamente eliminada, mantendo Corinthians, quem mais vive? E NTZ nessa brincadeira, e a Ryze também! Chegando perto daquele momento que todos querem ver, vamos de olho no fixa, vem full level up, já foi levantado, Nobru também mandando demais, Ruxadão! Ryze mandando muito bem, a sagrada pode ser crucial! E NTZ foi eliminada, Corinthians contra Ryze! Na câmera do Ruf, lá vem cair o Nobru! Chapa também foi! Brasil! Punha! Opa, mas parece que aquela corrente frio ali de Centosa resolveu! Temos imagens, vamos acompanhando no dois e no um, e vamos que vamos! E agora sim, opa! Segunda queda na telinha! Eles conseguem chegar ainda mais rápido em uma estrutura e uma cobertura, pode ser crucial para eles conseguirem, quem sabe, um buia! Perfeito na câmera, quatro câmeras divididas para vocês, o Will tomando dano, ele veio recuar, pegou um pouco mais o cover, olha o capa aéreo! Chapa conseguiu o Conect down! Ainda dá aquela recuada, muito machucado ali, eu não vi que ainda a Laude caiu, eles pegaram duas kills também nesse momento, no duelo do Corinthians tem que movimentar, bem, caiu! Vinic, Charim também vem para cima, Corinthians e Laude nesse duelo! Vamos vendo, o level está um pouco machucado, acabou a bala ali do MP40, ela pelo outro lado está a Gord, tinha um gelinho, dentro, um 5-4 nesse capa! O level saiu dali dolorido, Charim e Vinic ainda vivem, olha o Charim! Laude caindo também! 614 no capa! A malvada não perdeu ninguém, mais uma fixa! excepcional, Corinthians punha! Para o jogo, vamos para o tiro, porrada e bomba! Procurando esse último jogador, porque sabe que a vantagem é deles, e olha o Corinthians. Olha o Corinthians aparecendo, fixa já derrubou primeiro, gosta do M60, olha a bala comendo, o Martinho consegue derrubar a N7, o Lucas também está no chão, a equipe da Gorda Esportes, agora encontra a NTC, a NTC foi eliminada nessa terceira queda! Trabalho de level up, ele sabe que o jogador está atrás do Geo, ele tem que ficar de olho nessa rotação ali pela direita, tem muita gente por lá, a equipe da Gorda Esportes está vindo por lá, podemos ter uma trocação interessante, chamaram atenção com o Geo e rotacionaram, podem fazer essa travessia pelo Rio, ou tentar pegar a equipe do Corinthians pelo flanco. Olha o Japa derrubando o vinho da equipe da Laude, o Corinthians vai chegando para pegar ali o Costinha, desse Campaldi da Laude, tem jogador do chão, olha a bala, o Japa derrubou mais um bravo aqui da Notião, está jogando demais o Japa, no Bru larga, já dá para cima da equipe da Laude, deu a cara de Will pela janela, vai tomando muita bala, tem que levantar rapidamente, enquanto o Indio consegue derrubar o Martinho, lá do outro lado o Martinho já foi eliminado, 11 equipes, 39 jogadores vivos, já tem uma eliminação ali fixa, os jogadores do Corinthians vão tentando se rilar, vão tentando recuperar o seu HP, e com um pouquinho o Bru buscar aquela telagem, se aproveitam ali dessa cerca, mas você vê que os jogadores se dividem, dois tentando olhar essa caça, e dois olhando costas, para eles não serem surpreendidos por momento nenhum. É, aprenderam com o que aconteceu até agora, né Dani? A gente tem visto os times sendo surpreendidos, e agora aconteceu com a Laude isso, acabou ficando presa entre a Black Dragons, e a equipe do Corinthians, numa situação complicada, o que foi? Rodando! Já chamaram um dropinho ali na canhota? E olha a Dungeon. A Dungeon está complicando bastante, está perseguindo os meninos, né? Laude ficou um sanduíche ali, que olha, eu vou dizer para vocês, é trocação para tudo, qualquer lado, está complicada a situação da Laude ali, hein? Você gosta de sanduíche de Laude? Não sei, não tenho habilidade para isso. Tá bom. Rolou um dropinho pela direita, rolou um dropinho pela esquerda, tem jogador pegando tirolesa? Coragem, hein? O Japa foi abusadíssimo agora, e olha, toda a equipe vai junto. Mas está difícil de fazer uma blitz ali, o Brado aqui, acaba não acertando muita bala para cima dos seus adversários. Está travado, botou um dropinho ali na varanda, tem uma XM8 pelo caminho, o Bochete já deu uma bala para cima do Brado aqui, olha o Japa, olha o Japa subindo o Kappa, ele vai tomando bala de lado, subiu o gelzinho, tem o jogador FL aqui pela esquerda, a Vingero no chão, Saldanha na distância, a trocação vai ser interessante, a Nusica já viu fixa na passagem, vai tomando bala o Japa, level fixa, vão tentando trocar na distância, está bem separado a equipe da Easy Game, Japa vai lá para tentar trocar, ele está ralfado, os jogadores do Corinthians vão chegando, próximo a partir da ponte, Zika rotaciona, vem de panela na mão, o Japa está no chão, o Japa está no chão, vem para cima, a equipe da Easy vem para cima, vai tentando levantar uma vingera, fixa vai dando bala no canto, o Saldanha vem chegando, Zika chegou, FLQ também foi, eles vão tentar finalizar o Japa, level na distância, a equipe da Black Dragons foi eliminada, Laude trabalhou bem demais lá naquele finalzinho, olha a balinha, o Japa eliminado, a FLQ vem para cima, level na esquerda, fixa na direita, level foi tomando outra bala, ficha, FLQ vem, já pulou, level está no chão, o fixa é o último jogador ali no posicionamento, ele vai trocando, ele foi eliminado, o Corinthians cai, em 9º lugar, oito equipes, 28 jogadores vivos, bom, olha, opa, agora ficou fácil de chamar barulho, por que Murilão? vai começar essa 4ª queda, meus amigos, decolagem, autorizada, pode pôr na tela, e vamos para o jogo, vamos para o tiro, porrada, e bumba, acabou se auto-suicidando, se é ele mesmo a si próprio, ele se derrubou, mas o Bruno agora conseguiu a eliminação, na frente do Charim, perdeu um jogador equilíbrio da Laude, olha só o Japa eliminado, o Corinthians vai sofrendo, acaba caindo em 5º lugar, mas olha o Will, a Laude apareceu, derrubou o Dudu, bom, se permite ou não, é contagem, é contagem, ó, 5, 4, 3, 2, 1, vamos que vamos, Brasil, por que já temos imagens, então da próxima queda, 5ª, voltando para a bermuda, não, não faz sentido, é muito, não, 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 encontrando ninguém, o Level A vai tomar um capa aí, se ele, é, ele está ficando no high ground sim, confiança agora encontrou, demorou um pouquinho, o Level, Thiago acabou saindo dali, o Dudu puxou a segunda, bater novamente pela negativa, o Jafimito um pouco mais atrás, vai tentando rotacionar, e a galera, o confronto do Corinthians, contra Got, é uma SVD que está na mão dele, eu vi rápido, acabei não conseguindo pegar a informação, o Jafa está ali por cima, começou a mandar bala, no Jafimito ele que estava avançando, decidiu voltar, aí ele já está no chão, vai ficar o fobro para trás, porque o Gás chegou, olha o Thiago, sofre duas kills agora, e está aparecendo briga de índio, só tem flecha, sim, sim, está incrível, o Easy Gaming acabou caindo, três equipes, seis vivos, vamos vendo o Vini, são dois jogadores da Pro Gaming, nesse momento, olha o Bruno, ainda não abertando fazer a rotação, o Vini sim, Bruno, vem para troca de novo, está no Gás, machucado, o Ed, o Jafa faz um trabalho excelente, lhe dando gás, que rapa, muito, realmente bom, rebolado que ele está fazendo, tem um troco, está pegando o cover, tentou chegar, conseguiu, Corinthians eliminado, linha em, cinco, quatro, quatro, três, três, dois, um, um, sexta queda, está chegando no fim, mandando bala demais ali da, 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 da SVD, olha ele, repel, olha que interessante, a B8 com 10 eliminações, tem mais uma equipe com 10 eliminações, então o pessoal pontuando bastante nesse sentido, opa, a Grossa também, amigo, é um dano excepcional, já acabou caindo ali também em cima, né, e o Red pode lá, a Red está muito bem, colocou um Jalzinho agora, G8 machucada, olha o Tocchi como vai ver, oito, todo mundo caiu, Dexter fazendo a limpa, Corinthians volta pro lobby, opa, agora que negócio vai pegar fogo, tremeu em, vamos agora meu querido, para a sétima, é a sétima queda, a Nicola já é autorizada, pode pôr na tela, acabou sendo eliminado a 3 equipes 11 vivos, é finalzinho de partida, o Fixa vem com a sua Rambo, ele derrubou o Supreme, ele consegue levar o Lucas, a rajada não para, ele só para, me atira amanhã, o Lucas já foi eliminado o Supreme também, o Fixa, segura o Fixa, olha o Nobru sendo derrubado, dois equipes 8 vivos, agora vira um 4x3, o Japa derrubou o Martim, o Martim já foi eliminado, vira um 3x3, o Nobru está machucado, o Fixa derrubou o Vossini, o Corinthians pode levar mais uma, a rajada não para, ele segura, marota, se rila, é finalzinho dessa penúltima partida, é o Corinthians tentando abrir uma vantagem, segura essa, olha a Grininha batendo, jogador passando à esquerda, Jafimito derrubado, só tem ele, só tem ele, segura, segura, é Búhia, e comemora a torcida, comemora demais a equipe, meu amigo, eles praga lá, última indecisiva queda, da terceira temporada, da Free Fire Pro League, Mandou a dancinha, enquanto o Thiago foi eliminado, pelo pedido da equipe, está tranquilo a equipe do Corinthians, demais, está tranquilo, está comemorado, está até aqui, e está favorável, ficou para essa trocação, já deu linha na P, para todo mundo que adentraram, essa serviço, muitas equipes vindo do norte, e a Laude gosta, dessa rotação de veículo, já vai pegando por fora, tomando um leve dano para o Gays, enquanto agora vai comendo, o Pires, trabalhando a sua WM, ali o Pires, level up, agora com a sua Mila, a famosa Mila Grossa, olha lá vai o Japa, Japa é um rapaz robusto, bruto, enquanto olha o Fixa derrubando o primeiro, o Japa derruba o segundo, temos o Jeff Mito sendo, derrubado pelo Suárez, é que me da Easy Game, que também estava numa possibilidade de briga eliminada, olha a biriba, Suárez consegue finalizar o Jeff Mito, a Granadinha bateu na frente de cima, os jogadores vão tomando, o Tabalado por desaparecer, agora o Pires já conseguiu levar mais um, foi derrubado, o Charin também, a PD foi eliminada, Lu King cai nas mãos de Emma, temos ali o Anon, perdão, olha a balinha pegando, o Fixa vai rajando, o Charin acabou sendo derrubado, está complicada a situação para a equipe da Laude, o Will também, olha só a Godin Sports eliminada, a Laude mesmo se cair ainda está na briga, 6 equipes 16 vivos, a B8 também caiu, a B8 também caiu, a Laude fica cada vez mais perto, que loucura, e a Pem viva com 8 eliminações, os 4 jogadores vivos, já garante aí, pelo menos a 6ª colocação, Murilão, e a Laude, num momento complicadíssimo, só um jogador ainda, vivo, para a equipe da Laude, se a Pem fazer 10 kills, e dá boiá, é capaz deles chegarem lá, é capaz de chegar, podemos ter uma mudança, e o Corinthians, cara, o Corinthians não quer saber de diferença, são 8, o Abate e 5 na conta do Vitinho, o Gertinho vai trocando agora, para cima do Fixa, o Vejezinho ainda conseguiu levar o level 1, olha o Lucas, agora dando a vara para cima do Fixa, é rajada seca, a NTC tentando entrar nessa briga, tentando entrar nesse miolo, tentando finalizar com um chave de ouro, não está fácil para nenhuma das 5 equipes, e 13 jogadores vivos, a Laude se mantém viva, tentando pontuar por colocação, olha o Braddock, olha o Braddock, ele segurando, agora, agora complica, ele vai pegar um coxinho, vai ver o Fixa na passagem, na frente dele, vamos ver o que vai fazer o Braddock, agora nessa passagem, olha a balinha, o Braddock é eliminado, a Laude cair quinto, arrajadinho, o Toreja vem para cima, o Lucas consegue derrubar, finalizar o Japa, ainda temos o Pires, e mais um jogador na parte de trás, a equipe da Pem vem por baixo, a Pem tem 9 eliminações, olha o, olha o lança, olha o meu coração, olha o lança, olha o Gertinho agora, para pegar mais um, mais um eliminado, o Gertinho consegue levar o Nefiro, tem a NTC na parte de cima, da Pem eliminada, temos agora, 4x4, de um lado a NTC, do outro lado a equipe da Pem, 10 eliminações, 10 eliminações, Murilão, podemos ter uma reviravolta, no último momento, em relação às vagas do Mundial, fechazinho foi derrubado, fechazinho foi derrubado, fechazinho foi derrubado, os 3 jogadores voindo, para cima dos 4 jogadores da equipe, da NTC, vem pegando pela direita, é muita Miriam voando, olha a bala tentando pegar pela direita, arrajatinho, Vitinho consegue derrubar o primeiro, vai dançando para a esquerda, L7 derrubou mais um, mais o Gertinho chegando, a L1 derrubou o Lucas, o Supremo consegue derrubar mais um, olha o Vitinho, 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 é Booyah! Booyah, Vitinho faz uma partida sensacional! Mas eu preciso falar uma coisa, mais para a torcida, para a galera que está aí, eu tenho o prazer, ele é feliz, o Corinthians, é campeão da terceira temporada, da Primária e da Liga, a torcida vai ao delírio! Que bacana!